Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luisa Akemi, ou só Akemi. A história que eu vou contar hoje é sobre o meu primeiro dia de festas em Hongdae, lá na Coreia do Sul, durante o meu intercâmbio. E eu já contei pra vocês pedacinhos dessa noite. Por exemplo, no meu vídeo sobre 10 curiosidades sobre a Coreia do Sul, eu falo sobre essa noite e como eu aprendi que coreanos chegam em desconhecidos encoxando eles sem falar nada. Mas é que eu vou expandir a zona que foi essa noite pra não só as encoxadas, mas também o quê? Gente atropelada, o fato de que os coreanos abandonam os amigos bêbados na rua, assim, muita coisa, tá? Assim que eu cheguei lá no meu intercâmbio, eu fiz muita amizade logo de cara com a minha roommate, a pessoa que estava morando comigo. O nome dela é Catalina e ela é da Colômbia. Então eu acabei ficando muito amiga das amigas colombianas dela logo de começo. O que isso tem a ver com um cara atropelado? Vocês vão descobrir. Graças a Korean Jesus, eu me dei muito bem com elas. Inclusive, a gente mantém a amizade até hoje. E a gente tinha muitos interesses em comum. Então, num dos primeiros finais de semana de intercâmbio, nós todas resolvemos sair pra um dos bairros de festa mais famosos entre os estrangeiros. Talvez o mais famoso. Honde. Honde vai ser um dos primeiros lugares que você vai querer visitar indo pra Coreia do Sul. Pra vocês também, tipo assim, me contem nos comentários qual seria o primeiro lugar que vocês iriam. Cada bairro de festa tem uma vibe diferente. Gangnam é tipo assim, o centro da riqueza. Aí temos em Taewon, que também é super assim descolado, mas chique, elegante. E aí temos Rondê. Tem o quê? Corrida do Naruto na rua. Coreano mordendo gente na sarjeta. É uma zona. E um dos lugares, particularmente, que eu acho mais zona lá em Rondê inteira, é a balada LB2. Antes de ir pra Coreia, eu vi altos canais gringos falando sobre LB2. E como é bom e terrível ao mesmo tempo. Então, era uma das únicas referências que eu e as minhas amigas tínhamos nessa época. E a gente decidiu que ia coletivamente pro LB2, que era o único lugar que a gente conhecia. Mas é assim, né? Quem não tem noção, não tem medo. E lá dentro tem dois andares. O primeiro andar é praticamente só pra você chegar lá, botar seu casaco, sua bolsa no armário. E ali na parte de baixo, é onde fica todo mundo. Mas quando eu digo todo mundo, é tipo assim. Tá lá o DJ e absolutamente todo coreano sedento em Rondê e em torno. Cada passo que você dá na pista em direção ao DJ, a concentração populacional fica cada vez mais densa. Eu acho que é a maior concentração populacional do planeta. Mais pessoas por metro quadrado. E aí você vai passando e a cada 15 minutos, algum desconhecido te encoxa sem falar nada. É assim, uma experiência antropológica. A gente não sabia naquela época que pelo fato de sermos assim, sete meninas, todas estrangeiras e com cara de completamente perdidas. Porque, lembrando, era a nossa primeira noite. Nós éramos as gazelas, nós éramos presas fáceis. E a gente não tinha noção disso. A gente tava em um número razoavelmente grande de gente. Deu as mãos umas para as outras. A gente que inventou o conceito de ninguém, larga a mão de ninguém. Teve um momento que a gente tava andando, né? Papapá, tentando sobreviver naquela multidão. Respirará. Passou um cara, tipo um coreano, dando as mãos para uma outra menina. Mano, quando ele passa por nós, ele solta a mão dessa menina e agarra a minha amiga Sarah. Sabe aquelas cenas do Animal Planet que tem um leopardo correndo atrás de uma gazela indefesa? Parecia essa situação. Camila, também outra colombiana, ela começou a puxar com a vida dela o outro braço da Sarah. Porque ela estava vivenciando uma tentativa de sequestro. Um cabo de guerra humano. Em que graças a Caribbean Jesus, a Camila venceu e conseguiu, né, impedir esse sequestro. A gente continuou lá dentro e depois disso fizemos aquela tática famosa de pessoas em festas que não querem mais ninguém entrar no grupinho. Que foi fazer um círculo de gente entre nós. Pra fechar qualquer invasão externa, entendeu? Do nada, enquanto a gente estava lá no círculo, vem um cara que vem. Vem. O primeiro indício de que alguma coisa estava errada é que esse cara estava usando óculos de sol às duas da manhã dentro do subterrâneo desta balada. A gente já sabe, tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui. Só que além dos óculos, ele estava usando um casaco com capuz, com o capuz em cima da cabeça, que nem o Kenny de South Park. Ele entra na nossa roda e aí ele pergunta bem alto. De onde vocês estão? Brasil, Colômbia, Argentina, Zuberkissão. Claramente o cara não estava entendendo, provavelmente ele não sabia nem qual era o nome dele naquele momento. Ele continuou na roda e se eu não me engano ele começou a dar em cima da Camila. Falando literalmente assim ó, vamos fechar em coreano? E a Camila, como qualquer ser humano normal, falou assim, Não, obrigada pela sua oferta. Eu não consigo assim nem ver o seu rosto nesse momento, mas valeu, tá? Tchau! Não deu nem cinco minutos de paz e esse mesmo homem, ele volta pra nossa roda e ele fala De onde vocês são? A partir daí o nosso grupo se dividiu. Eu fiquei dentro da MB2 com duas outras amigas e as minhas amigas colombianas, elas saíram pra tomar um ar, né? Até porque duas delas tiveram experiências traumáticas em um curto período de tempo. A Sarah quase foi vítima de sequestro e a Camila teve que dar duas vezes fora no Kenny coreano do South Park. Daí elas saíram e foram diretamente pra uma hamburgueria que ficava bem do lado da MB2. Pá, 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 compraram os hambúrgueres delas e sentaram no meio fio. Lá em Rondê, especificamente, na madrugada, você vê muita gente na rua. Porque pensa só, tem muitos e muitos bares e baladas concentrados num espaço da cidade que é muito pequena. É tipo assim um ovo de codorna. As ruas que passam literalmente carros durante o dia, ficam praticamente fechadas só de gente andando pela rua. Parece assim, rua de carnaval. E não é que a rua fica fechada pra carros. É tipo assim, se um carro quer passar, ele pode. Só que ele provavelmente vai andar dois quilômetros por hora e enfrentar a multidão bêbada andando lá na rua. Então assim, não recomendo, mas se quiser pode. Quando elas estavam sentadas ali na sarjeta, elas viram um cara, um coreano lá, bem doidinho, andando no meio da rua. Só que essa rua que elas estão viradas não é esse tipo de rua que eu falei antes que fica meio que fechada, cheia de gente. Não, tava passando carros normalmente por lá. E elas contaram que foi uma questão assim de alguns minutos e passa um carro e literalmente atropela o cara. Pensem na frente delas. O carro com certeza não devia estar em alta velocidade nessas regiões de festa, eles não andam em alta velocidade. Mas foi o suficiente pra derrubar o cara no chão inconsciente e vazar. Segundo as meninas, os coreanos que estavam ao redor nem tinha onde ajudar o cara que tava lá, desmaiado no chão. Muita gente às vezes só passava e ficava olhando tipo, o que que aconteceu aqui? Depois de um tempo que eu morei lá na Coreia alguns meses, alguns locais me contaram que o motivo pelo qual alguns coreanos não vão lá ajudar lá na hora é porque já teve casos em que a pessoa que tá machucada processou a pessoa que tava ajudando ela por piorar a situação, ou piorar os machucados, tipo, não ajudar da forma certa. Eu não sei qual é a veracidade disso, eu não entendo exatamente as leis coreanas, mas eu ouvi de locais. Eu já vi a cena de, por exemplo, alguém tendo quase um coma alcoólico no chão e todo mundo passa olhando assim, cochichando, mas não faz nada. Só eu e a minha outra amiga brasileira tentamos ajudar o cara, perguntar se ele tava bem, comprar água pra ele. No momento em que as minhas amigas repararam que ninguém ia fazer nada, tipo assim, elas correram lá pelo socorro, imagina. Minhas três amigas vestidas tipo, de roupa de festa, levantaram o cara do chão e levaram até a segurança lá da calçada. Nem a única esperança que era comer o hambúrguer delas, elas podiam comer em paz. A Kata, que era a minha colega de quarto, ela sabia um pouco mais de coreano do que as outras duas. Então ela começou a tentar perguntar se ele tava bem. Gente, só que o problema é que esse cara estava completamente apagado, sem zoa, assim, ele não respondia. Daí estavam as minhas três amigas surtando, assim, gritando Um monte de coreano que passava na rua parava e ficava olhando essa situação. Três latinas sentadas no meio fio com um coreano apagado, elas chorando, assim, surtando e segurando hambúrgueres. Fala se a minha vida e a vida dos meus amigas de intercâmbio não é 100% um drama coreano. Tô rindo, mas é com respeito pelas minhas amigas contando essa história depois. Cada vez que passava um grupo de homens, assim, as minhas amigas desesperadas apontavam pro cara e falavam Tingu, 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 tadinhas. Daí vocês começam a refletir. Onde é que estavam os amigos dele? Bom, meus amores, uma coisa que eu vou revelar pra vocês, que não sou só eu que observei. Às vezes os coreanos abandonam seus amigos bêbados sozinhos na rua. E por às vezes, eu quero dizer assim com muita frequência, porque eu vi várias vezes isso acontecer. Isso se aplica mais aos caras coreanos, aos homens coreanos, né? Porque as meninas, geralmente, pelo menos tinha uma mais responsável, assim, que cuidava da outra desmaiada na rua. A minha teoria particular é que talvez eles achem que a Coreia é mais segura. Porque aqui, se eu deixar um amigo bêbado sozinho na rua, eu tenho certeza que ele não volta pra casa. Mas lá na Coreia é um pouco mais seguro sim. Mas apesar de não ter, assim, tanto sequestro, tanto roubo, quanto em outros países, e nessas situações em que o cara tá completamente fora de si e bota a si mesmo em perigo, assim, por exemplo, sendo atropelado. E aí, minha irmã? Enquanto elas estão sentadas ali na sarjeta e o cara apagado, chega um cara e ele começa a se aproximar delas. Daí elas pensam, aleluia, finalmente um amigo encontrou esse cara. A Coreia Jesus não estava pronto pra deixá-las se safarem assim tão fácil. O cara chega perto delas e começa a puxar papo como se não tivesse um cara desmaiado no colo delas. Oi, tudo bem? Com licença, de onde vocês são? Brasil, Colômbia, Zuber, Cristão. Vocês são muito bonitas, viu? Vai embora. Falei que não se tem paz não, é realmente uma zona esse lugar. Daí, depois de alguns minutos, o cara, ele recupera a consciência devagar, ele vai acordando, vai entendendo o que tá acontecendo. E a minha amiga Camila falou, graças a Deus, porque eu jurava que eu estava comendo hambúrguer do lado de um cara morto. Daí, elas vão ali na loja de conveniência, compram uma água pro cara e ficam perguntando, tipo assim, onde é que estão seus amigos, hein? Vamos tentar encontrar eles. Daí, o cara pede emprestado o celular da Cata pra ele conseguir mandar mensagem, pelo que eu entendi, pra ele mesmo, porque além de perder a dignidade, ele também tinha perdido o celular. Ele liga pro próprio celular e, aparentemente, o amigo que estava com ele atende. E aí, eles marcam de se encontrar numa conveniência lá perto. Daí, beleza, as minhas amigas vão junto com ele pra se certificar de que ele vai, né, sobreviver esse curto caminho. Ele encontra com o Hyun dele, o amigo dele, que entrega o celular, a carteira, essas coisas. E ele agradece muito pela ajuda das meninas. Ele fica, tipo assim, extremamente grato, porque ele já estava sóbrio, ele entendeu o que tinha acontecido. Se ele tivesse parado por aí no agradecimento, assim, ó, beleza. E essa é uma história emocionante pra elas contarem, que salvaram um coreano desconhecido na rua. Infelizmente, a Korean Jesus não tinha terminado a sua missão com as minhas amigas. O cara atropelado vira pras minhas amigas, que passaram horas cuidando dele. Choraram na sarjeta. Comeram hambúrguer frio por causa do cara. Ele vira e diz Que traduzindo fica, literalmente, vamos pra minha casa? Eu queria muito tá zoando, mas eu juro que eu não tô. Teoricamente, essa frase poderia significar, sim, que ele só queria ir pra casa e tudo mais. Eu sei que vai ter alguém aprendendo coreano, vai jogar aqui na minha cara. Na língua coreana, uma frase pode ter vários significados. O que depende é o contexto. E nesse contexto, ele claramente estava fazendo uma pergunta, sabe? E dando um sorrisinho, sabe? Minha intuição e a intuição das minhas amigas diz que ele só estava sendo um pouco, né, babaca e completamente desnecessário. E aí a Kata, que eu acho que deve ter sido uma das únicas que entendeu, ela ficou assim, chocada com a audácia. Ela falou, vamos embora aqui em espanhol e tal. E foi nesse momento que elas voltaram pro LB2 e eu encontrei com elas. Quando eu encontrei com elas de novo, eu lembro claramente de estar lá dentro do LB2 e aí eu vejo as minhas amigas passando assim, com um cara de quem viu. Coisa demais nessa vida. Por algum motivo, a Camila tava segurando um squirtle de pelúcia na mão. Eu ainda não entendi de onde é que veio. Daí elas contaram o que aconteceu. Eu, particularmente, tava lutando as minhas próprias batalhas dentro da NB2, né? Que era meio que questão de sobrevivência, não ser encoxado por desconhecidos. Na verdade, o termo eu que lute foi inventado exatamente naquela noite tenebrosa na Coreia do Sul. A gente foi aprendendo com os nossos erros, sabe? Onde a gente deve ir, com quem falar. Então a gente nunca teve que passar por um perrengue tão grande quanto a gente passou naquele dia. Pra sempre uma memória de guerras nas nossas cabeças. Saudades. Essa foi a história de hoje. Se vocês querem ouvir outras histórias completamente aleatórias sobre o meu tendinho de intercâmbio na Coreia do Sul, por favor, assistam esses outros vídeos aqui, porque eu não sei, é um pior que o outro. E se inscreva no meu canal, porque eu ainda tenho muito mais histórias pra contar. Por incrível que pareça. O comentário escolhido do vídeo passado foi... Obrigada por comentar. Se você quiser aparecer nos comentários do vídeo de sexta e da semana que vem, por favor, escreva um comentário muito engraçado, ou elaborado, ou interessante aqui nessa sessão de comentários. A gente se vê na próxima semana. Hi, tchau!